Se nós já passamos por todos os processos de construção do cronograma, podemos dizer que esse é o cronograma construído e que essas informações são as informações que garantem a referência de tempo para o nosso trabalho de administração do tempo. Administração do tempo do projeto. Eu vou considerar a princípio que nós temos recursos para fazer isso tudo e que não há aquela tradicional sobrecarga de disponibilidade 1, necessidade 2. Disponibilidade 1, necessidade 1. Disponibilidade 1, necessidade 2. Vamos assumir que é possível adquirir novos recursos para compor essas equipes. Isso nos leva a concluir que esse cronograma é execuível e passível de cumprimento. As datas de início e fim passam agora a ser a base de referência para a nossa fase futura de acompanhamento e controle. Como fica então, nessa condição, essa base de referência? Nessa ferramenta e em outras, podemos observar a base de referência como as datas de início e fim preservadas e na etapa de controle, quando nós falarmos sobre isso mais na frente, a comparação entre as datas de início e fim realizadas contra essas datas de início e fim de referência. Quando, no desenho, observamos que por debaixo das barras desse diagrama, e aí falando em cronograma, esse é um diagrama, é um desenho que representa as atividades ao longo do tempo, com as suas durações representadas pelo seu comprimento, que foi chamado de gráfico ou diagrama de Gantt, que desenvolveu essa ideia para facilitar o acompanhamento visual das atividades, suas datas ao longo do tempo. Considerando que temos os recursos, essa referência de base prevista, preservada contra as reais, que vamos ver no futuro, são mais facilmente verificadas no gráfico. Ao invés de comparar datas com datas, podemos comparar posições atuais com posições originais, e ver o que afeta previsto real, referência, realização a acontecer, e a partir daí, tomar as providências. O diagrama de Gantt mostra, em forma gráfica, o início e o fim, e, de certa forma, esse relacionamento lógico entre as atividades. O fato de apresentar uma legenda de tempo, faz com que o diagrama de Gantt, acabe por representar também, o cronograma das atividades que produzem o projeto, que produzem os pacotes de trabalho. Vamos observar nesse diagrama de Gantt, a coloração azul e vermelho, da mesma forma que já pode ser visto, azul e vermelho, no diagrama de rede. O caminho mais longo fica em vermelho, ou seja, o caminho que não possui nenhuma condição de atraso em suas atividades que o compõem, define o caminho mais problemático, define um caminho crítico. Qualquer atraso ou reprogramação nessas atividades, impacta diretamente o término do projeto. Por outro lado, uma reprogramação eventual e dentro de certos limites nessas atividades, não atrapalha o final do projeto. Naquele diagrama, no diagrama de Gantt, as barras podem ser pintadas de vermelho, mostrando qual a sequência lógica crítica para o sucesso do projeto. Provavelmente, todas as outras atividades possuem alguma folga, ou seja, podem não começar exatamente no dia, ou não terminar exatamente no dia, dentro de tolerâncias, que venham a impactar o final do projeto. Através da ferramenta, eu pedi para que ela apresente a folga total. A folga total é o quanto a atividade pode ser reagendada sem afetar o final do projeto. Ampliando um pouco a escala, para dar uma visibilidade maior. Podemos observar que esta atividade tem pelo menos um dia a ser empurrada, a ser reagendada, que não venha a atrapalhar o fim do projeto. Esta atividade parece ter um, dois, três dias a ser reagendada sem atrapalhar o final do projeto. Porém, esta atividade, esta atividade e esta atividade não apresentam este trilho, esta base cor de rosa. Denotando assim que elas estão com folga zero, ou sem folga, ou sem possibilidade de atraso, que venha a não afetar o final do projeto. Em outras palavras, qualquer atraso das atividades da linha 3, da linha 11 e da linha 13, afetam o projeto na sua conclusão. Se nós forçássemos ela, observamos que ela sai da base de referência, empurra pela lógica da rede a outra, que desloca da base, que empurra logicamente a outra, deslocando da base e avançando em feriados ou dias não trabalhados, mas que não afeta o fim do projeto. Se mais uma vez andássemos um dia com ela, teríamos um trilho cor de rosa menor, ou seja, uma folga total menor, empurrando todas as outras da sua referência, porém ainda não atrapalhando o final do projeto, ou seja, as atividades que possuem folga podem sofrer reagendamento, não que devam sofrer. A gestão dos tempos do projeto prevê que se cumpra nas datas combinadas todas as atividades, mas em havendo uma necessidade, elas não vão impactar direto no final do projeto. Diferentemente de um atraso, previsão de um dia, se ela for realizada ou reagendada para dois dias, teremos um impacto do dia 20 para o dia 21. As outras sofrem também, mas o final do projeto sofre um impacto de atraso. O caminho vermelho é chamado de caminho crítico, seria o caminho de trabalho, dentre os vários caminhos, que é mais longo, normalmente que possui até uma folga nenhuma, uma folga zerada. E essa é uma das técnicas de acompanhamento e análise do cronograma. Supondo todos os recursos disponíveis, estamos agora com o cronograma montado, e agora com o caminho crítico definido, as folgas podem ser representadas graficamente, ou podem ser calculadas. No livro, nós temos algumas indicações de como se calcula a folga, folga total. Outro conceito de folga é a folga livre, ainda no conceito do caminho crítico do método CPM já falado anteriormente. A folga livre é o quanto uma atividade pode ser reprogramada ou pode ter seu início atrasado, ou seu fim atrasado, sem atrapalhar o início daquela que a sucede. Depois da atividade número 8, vem a atividade número 9. Se ela for atrasada ou reprogramada em um dia, a sua folga livre desaparece, a sua folga livre desaparece, por conta da ameaça que ela começa a ter na sua sucessora. Da mesma forma, a atividade número 9, que tem 3 dias de folga livre, pode ser reagendada, e passa a ter 2, por conta da diminuição da ameaça que ela tem para com a sua sucessora. Nesse caso, a atividade número 9 está com a sua sucessora, o fim do projeto, tem 3 dias, 1, 2, 3, se for reagendada em um dia, a folga passa para 2 dias, sendo a sua sucessora o término do projeto. Folga total, o quanto a atividade pode ser reagendada, sem prejudicar a atividade que a sucede, ou as atividades que a sucedem.